Transporte aos universitários. Procurado pela nossa reportagem, o vereador Marcos Piva do Partido dos Trabalhadores destacou como está o andamento da criação para a associação que está sendo criada para receber recursos como forma de ajuda de transporte aos universitários do município de Borrazópolis. Durante a entrevista, o vereador Marcos Piva fala como está essa questão. A questão é o seguinte, depois que fomos eleitos a gente já tinha esse ideal, não posso deixar de destacar, a professora Sônia está sendo uma grande parceira nesse intuito da Associação dos Estudantes e desde o ano passado nós estamos desenvolvendo esse projeto, a gente correndo atrás do estatuto, fazendo reuniões, vendo como é certinho e agora ela está numa fase de registro lá no cartório de Faxinal. Então a gente só está esperando vir esse registro para a gente poder dar um andamento maior aí, fazendo reunião com todos os universitários e um andamento maior. Agora Marcos quer dizer então, se essa associação que vocês estão agora correndo atrás, claro que está em tramitação através do cartório lá de resígio de Faxinal também, todo esse trabalho está sendo realizado. Se tivesse sido criada essa associação lá atrás, um pouco antes também, esse recurso que a Prefeitura vai viabilizar através da aprovação da Câmara também, isso já poderia ter sido liberado já, né Marcos? Com certeza, se fosse adiantado alguém que tivesse tomado essa iniciativa antes, seria meio caminho andado, porque o que nós nos deparamos foi com a dificuldade de ter que montar essa associação, correr atrás do estatuto, é um grande tempo aí que tem que ser levado em conta. Por isso, até queria pedir desculpa a todos aí pela demora, mas é um trabalho árduo, tem que ser uma coisa muito, é uma coisa cansativa, tem que ser minuciosa em todos os detalhes, então é uma coisa que demora um pouquinho, mas logo logo a gente já vai estar aí dando essa contribuição para todos os alunos. Agora só para que os universitários possam entender, essa associação ela já foi criada, tem os seus membros, como é que está essa situação, Marcos? Ela já foi criada, foi feita uma reunião com poucas pessoas até assim, e a gente conseguiu formar a sua diretoria. Ela está em fase de registro já, então a questão é que ela está praticamente criada. Agora a gente tem que esperar chegar de faxinal, acho que dentro de uma ou duas semanas já deve estar registrado isso, e daí o executivo manda o projeto de lei para a Câmara, nós vereadores aprovamos, e aí a associação já está livre aí para receber os recursos da Prefeitura. Para quem quiser ter mais informações, como é que está a respeito, por exemplo, aquelas pessoas que pegam ônibus que vêm de outro município, que passam por Borrazópolis, aqueles que vão de vã, todos, todos os universitários de uma forma geral, serão beneficiados com esse projeto, Marcos? Todos. Não importa se pega um ônibus daqui ou se é de fora, se você é universitário de Borrazópolis, você vai receber esse recurso. Tá certo. Com relação aos trabalhos da Câmara, Legislativa, início de mandato, reuniões, como é que está esse ano de 2003, Marcos? Olha, o que eu posso destacar é que é um grande desafio, é um sonho que eu tinha desde criança, e o que eu posso falar para vocês é que essa Câmara é uma Câmara nova. O que a gente tem notado é que não há oposição nem situação. Todos estão unidos ali, empenhados, quando um leva um projeto, todos apoiam. Então é uma questão que eu acho que vão haver grandes avanços, tanto do Executivo quanto do Legislativo, também destacando que o Prefeito está em sintonia com a Câmara. Então eu acho que tem tudo para ser uma grande parceria, e eu queria deixar à disposição aí, se você tem alguma reivindicação, alguma indicação, venha conversar comigo aqui, estou à disposição, e o que precisarem, estou aí. Só para a gente encerrar, algum recado especial para a população, principalmente também, essa questão dessa matéria que nós estamos realizando hoje, os universitários, os jovens de uma forma geral, a comunidade de Borrazópolis que está nos ouvindo nesse exato momento, algum recado especial, Marcos? É o seguinte, se você tem alguma dúvida sobre a associação, pode vir me procurar aqui na oficina, ou lá na Câmara, pegue o meu telefone de celular, pode ligar, estou à disposição, e queria convidar a todos para que presenciassem as reuniões da Câmara, é uma coisa muito importante, é um ato cidadão, e lá vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece na nossa cidade. Então, muito obrigado, desde já, Wellington, e muito obrigado a você que está nos ouvindo.